Quem é o moço? Pô, como quem é o moço? É uma das figuras mais famosas da televisão, mais comentadas hoje em dia na televisão brasileira. Não é ele? É ele! Que é o Galinha! Fala, curiosos e curiosas. No vídeo de hoje, venho trazer mais uma singela humilde homenagem, mais do que merecida, a essa grande atriz, que para mim era uma excelente atriz humorista brasileira, né? Que deixa saudade para os seus fãs aí. Maria Tereza. Maria Tereza, nome artístico de Tereza Palazzoli Frois. Ela nasceu no dia 13 de março de 1936 na cidade de Cabriúva, no estado de São Paulo. Ela foi uma grande atriz e comediante brasileira. Para quem não sabe, ela fazia o papel da dona Vamessa, da fofoqueira da Praça Nossa. E como Alcacelcer, não pode haver nenhum... Alô? Farmaca falando? Sim, do hospital. A senhora é a esposa do paciente do quarto 418? Se ele está sentindo dores? A senhora é a esposa dele? Não, não, seu marido não está mais sentindo dores, não está mais sentindo enjoas, ele está muito bem. Não, não está mais sentindo tonturas. Faleceu, morreu faz 15 minutos. Alô? 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 Que malcriada! Mas desligou sem me agradecer, deixa eu ver que coisa... Por favor, eu estou querendo uma informação. O senhor quer ver o médico, certo? Não, estou querendo visitar um amigo meu que está internado. Que engraçado, dá licença. Eu tenho a impressão que eu conheço o senhor de algum lugar. Já não nos encontramos em algum velório? Não, talvez a senhora já tenha me visto na televisão. Eu sou ator, meu nome é Daniel Dantes. Ah, isso, televisão, ator, Daniel Dantes, novela, ex-novela. É, eu vi em que capítulo da novela o senhor morreu. Por acaso, nunca morri em novela, nunca morri. Oh, eu sinto muitíssimo, muitíssimo mesmo, meus fios, amiz. Engraçado, mas pela TV a gente não se nota que o senhor é descendente de japonês. Dá licença. É, não se nota. Eu não sou descendente de japonês, eu não sou descendente de japonês. O senhor não é descendente de japonês? Não. Quer dizer que o senhor é sempre assim? Tão amarelo? Eu tô amarelo? Ah, sim. Mas eu não tô sentindo nada. Tá, está. O senhor é que não prestou atenção. Ou é, por exemplo, dá licença, uma dorzinha aqui no peito, uma gargantinha raspando, uma simples dorzinha de cabeça, mas às vezes sente, sente. O senhor não prestou atenção, o senhor está sentindo. Por favor, eu só... Eu tô só querendo uma informação. O senhor quer ver se tem quarto vago na ala das doenças contagiosas? Não, eu não tô doente. Ah, o meu finado marido, este aqui, olha, também dizia a mesma coisa. Era um homem forte, saudável. Ai, eu nunca vou poder perdoá-lo. É mesmo, por quê? Morreu de repente. Nem sentiu o gosto do sofrimento. Nada. O senhor tá vendo esse colar? Foi ele que me deu o meu marido. É diferente, né? É de pílulas anticoncepcionais. E os brincos, gosta. Minha senhora, são supositórios. Sim, mas sem uso, sem uso. O senhor não quer tomar assim um sal de fruta? Descendente de imigrantes italianos, pelo lado paterno, Maria Tereza iniciou a carreira artística em 1951 na Instinta Rádio São Paulo, atuando em rádio e novelas. Na mesma rádio, iniciou sua carreira também na comédia. Chegou a ganhar o troféu Roquete Pinto em 1956 como a melhor atriz de rádio daquele ano. No ano seguinte, em 1957, ela se transfere para a Rádio Record, que também pertencia às emissoras unidas. A sua carreira começou quando participou de radionovelas e passou por quase todas as redes nacionais de televisão do Brasil, em que apresentou. E participou também de vários programas. Foi contratada pelo Instinta TV Excelsior, na qual estreou um programa próprio, Maria Tereza Show. Fez também muito sucesso interpretando a personagem Marieta, em dupla com o Murilo, a Murim e Corrêa, que eu também devo fazer um vídeo dele aqui também. O Vitório. Tendo gravado sete LPs com histórias deste casal de italianos, Maria Tereza foi a comediante feminina que mais venceu prêmios. Olha que bacana, hein, Curiosos? Tendo ganho vários troféus, perdão, vários troféus, imprensa e prêmios Roquete Pinto, o mais importante prêmio da TV brasileira, na década de 60. Em 1963, ela se casa com o radialista Luiz Roberto Frois. Na década de 70, foi várias vezes censurada e impedida de trabalhar pela ditadura militar, devido às críticas sociais de alguns de seus personagens, como, por exemplo, a Indrachat Zé Galinha. Outra personagem que merece muito destaque é a velha Terezoca, que interpretou em parceria com a Dona Irã Barbosa, o charutinho, no programa de rádio História da Malocas. Campeão de audiência na Rede Record naquela época, dos anos 50, e que produziu a lipê com a dupla. Na década de 1980, ela interpretou a personagem Mãe Mundinha, famosa pelo bordão que quem furumfou, furumfou, quem não furumfou, não furumfou mais, pelo qual ganhou o troféu imprensa em 82, dois anos depois, né? Naquele mesmo ano, Silvio Santos gravou uma música de carnaval utilizando esse bordão da Mãe Mundinha. Alicenta, Mãe Mundinha. Opa, já entramos, enfim. Entra e senta. Mas antes, tira o porrete do japonês, do banquinho. O senhor. Tem a carne aqui, tem a carne. Mãe Mundinha, o que me traz aqui é um problema muito sério, sabia? Então você veio para um lugar certo, porque Mãe Véia está aqui para resolver o problema dos aflitos, sabe? Mas antes você põe um cascudo aí na cu. Tá certo. Mãe Mundinha, 50 mil. O senhor não acha que isso é muito caro, não? Não é caro, não. O caro é o preto da gasolina. Se você prefere põe aí o cascudo, aí eu levar o cascudo depois. Tá bom, Mãe Mundinha, tudo bem. Então estamos conversando, filho. Vamos ver aqui. E agora está tudo livre, o caminho está livre. Pode falar, filho, se o problema. Pode falar. O negócio é o seguinte, Mãe Mundinha, eu estou numa dificuldade na minha cabeça que eu não sei na realidade se eu sou homem ou se eu sou mulher, eu estou em dúvida. A senhora pode me ajudar? É, é. Mas Mãe Véia pensou que o senhor será homem, né? Porque o senhor está de terno, está de gravata. E de uma coisa, o senhor está de cueca ou de carcinha? Ô, gente, Mãe, eu estou de cueca, é claro. Eu tenho impressão que você gosta de uma lingerie, filho. Olha, Mãe, eu não vou lhe enganar, não. Até que uma lingerie cai muito bem no meu corpo. Eu estou sabendo, filho. Mas Mãe Véia vai resolver esse problema, mas nós vamos ver direitinho aqui na cu o que está acontecendo com a Sonsi, né? Sim, senhora. Bota mais um cascudo aí na cu que está meio enruviado. Deve ser satélite. Bota o cascudo aí, filho. Ô, gente, Mãe Mundinha, mas essa consulta vai sair muito caro, está vendo? Ah, não tem que reclamar, filho. Mãe Véia vai resolver seu problema. Vamos ver. Ah, enfim. Diz Maria, filho. O que foi, Mãe? Mãe Véia está vendo o Sonsi como você era pequenininho, filho. Ô, gente, Mãe, é verdade. E me diga uma coisa, o que eu estou fazendo? Bom, o Sonsi está experimentando o sapato alto da sua mãe. Ô, gente. Está com a saia da sua mãe. Ô, Mãe. Sonsi desde pequenininho já tinha jeito para coisa, né, filho? Eu sei, Mãe, mas eu sei que gostei de usar termo, gravata e cueca. Fica de pé um pouco. De pé, Mãe. Dá para se você tirar o paletó, filho? Tem que tirar mesmo, mãe. Tem. Pronto. Dá para se você tirar as caixas, filho? Ô, Chico, Mãe, por favor. Mas eu tenho que resolver seu problema, filho. Não tem a ver com que tudo amigo, tudo amigo. Os pais de santo aqui, tudo amigo. Não vai sair daqui, filho. Tem que tirar a gravata. Tira tudo. Tira a gravata. Tira a camisa. Tira tudo. Quero ver você por inteiro. Faz isso não, Mãe, por favor. Precisamos resolver seu problema, filho. Mãe. Pachão. Abandona a parede que a parede não é cedo. Abandona a parede que a parede não é cedo. Dá uma desfiladinha aí, filho. Nossa, filho. Tem a carma, japonês. Tem a carma. Não é que eu tenho. Olha, filho. O senhor anda tomando banderado. Meu, seu negócio é lingerie. É carcinho. Isso pode continuar usando carcinho e sulteano. Abandona a cueca. Mentira, Mãe. A sua carreira de sucesso mesmo foi coroada em 1992, quando chegou a ter um programa próprio no SBT chamado Maria Tereza Especial, em que além de interpretar a Dona Vamessa e a Fofoqueira, ela interpretou também suas outras personagens famosas, como Mãe Mundinha, a Velha Terezoca, a Italiana Marieta, esposa de Vitório, Tartara, Zé Galinha, entre outras personagens. Ela também teve um quadro fixo no programa Praça Nossa, entre maio de 87 e julho de 95, interpretando a fofoqueira Dona Vamessa, que com o seu inconfundível bordão, Minha boca é um túmbalo, Minha boca é um túmbalo. A personagem foi criada na década de 50, pela própria Maria, na TV Record, e foi novamente revivida no SBT. Vamessa ficava na janela da praça e fazia fofoca dos personagens e convidados. Ela trabalhou na Praça Nossa até 95, quando teve de se afastar por problemas de saúde. Outra personagem que ela interpretava era Lady Grace Benedita, uma cantora que finia a falar inglês e só enrolava, proferindo palavras sem sentido em inglês misturando com português. Curiosos, infelizmente, estamos chegando ao final dessa linda homenagem a essa grande artista, né, Maria Tereza. Gostaria de te fazer dois pedidos especiais. O primeiro, você já sabe, deixar o teu likeão aí pra abençoar esse canal, né, esse vídeo. E também se inscrever no canal e chamar o pessoal pra fazer parte aí dessa família humilde, tá bom? Maria Tereza ficou internada no Hospital São Camilo, se recuperando de um infarto. Ela recebeu alta médica e estava sob os cuidados de médicos quando teve complicações provocadas por um edema pulmonar agudo. Infelizmente, ela morreu no dia 14 de agosto de 1999. Maria Tereza, ela tinha doença de Parkinson também. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe aí a parentela aí da Maria Tereza e abençoe também a sua vida por ter ficado comigo aqui até o final de me aturada, né? Um abraço e fui! Fala, curiosos e curiosas! Tudo bem com vocês? Pessoal, você que gosta e admira esse meu humilde trabalho aqui no meu canal e você sentir a vontade no teu coração de me ajudar financeiramente com qualquer valor que Deus tocar no teu coração pra que eu possa investir no meu canal e fazer vídeos de qualidade mais pra você, eu vou estar deixando o número do meu Pix, tanto na tela dos meus vídeos, né? E também o link na descrição do Pix, tá bom? Pra você poder ajudar com o valor que você, Deus, tocar no teu coração. Desde já eu te agradeço e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pela sua atenção, valeu! Tchau! 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 Tchau!